Ela deve estar lá dentro. Chaves, estou com caras frios. Vamos abrir essa porta. Me ajuda aqui, Nuno. Vou nada. E se sair um monstro, cair de dentro. Agora todos vocês vão morrer. Papai! Into a crooked hell. Volta, Chaves! Isso, isso! Até que foi divertido. A bruxa do 71 desapareceu. E agora o que vamos fazer? Seu burro. Você não deveria deixar ela fugir. Agora temos que ir atrás dela. Eu não deixei ela fugir. Ela desapareceu com uma magia. Lembra que ela fez um feitiço no seu Madruga? E fez o seu Madruga se apaixonar pelo professor Girafales. Eu estou apaixonado pelo professor Inguiça. O seu Madruga é apaixonado por você. Eu estou completamente apaixonado por você. É verdade, Chaves. Vamos procurar a bruxa. Temos que falar para ela desfazer o feitiço. Sim. Vamos atrás da bruxa. Me espera, Chaves. Por favor. Justamente o que eu precisava. Me espera, Chaves. Me espera, Chaves.